Eu vou correr por isso que eu despeçado E me subiu da galera Também eu obreço do aichezube Porque eu despeçoso E que eu sigo os cedidos a meu aulas Por isso que eu uso de liberdade De todos os que eu adoro E a casa que podemos esperar E a casa que nunca A casa que nunca A casa que nunca A casa que sempre É o meu marido Enferro da minha voz E em minhas E em minhas E em minhas E em diámen E a lo que eu quero E a casa E a sara, a rio, a rio, a rio Se a soma no corpo, a rio E a sara, o meu ser, a lhe vida, a rio E a sara, o meu ser, o meu ser E a soma no corpo, a rio Não, 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 não Então aqui, vamos! Eu sei que as canções são as que eu vou fazer Eu sei que as canções são as que eu vou fazer Eu sei que as canções são as que eu vou fazer Se inscreva no canal Se inscreva no canal